Olá meus amigos, aqui é o Maurício Piauí Arte, diretamente daqui de Teresina Piauí Estou aqui hoje para mostrar o meu trabalho, que é os cofrinhos de gesso Tem aqui vários modelos de carro Aqui é a concessionária, meu amigo Aqui não falta carro não, e é só carro top Hilux, SW4, F250 E os Fusquinha, top de linha Show Hilux SW4 Os Fusquinha Show, meu amigo A F250, com paredão, tem um sonzinho nela, né? Show Depois eu vou estar aí mostrando a pintura aí para vocês, meus amigos E aí eu a mostro no canal Se inscreva no meu canal Faça um comentário E um abraço para todos Maurício Piauí Arte, com vocês